Música Boa noite internautas, colegas aventureiros, amazonas e cavaleiros do Xtreme RPG Hoje nós temos aí mais um integrante do grupo Caçadores de Cabeça Com vocês, o personagem que era galinha, virou um pássaro e hoje ele é chamado de O Gavião Alado em Xair Agora é com você Rodrigo, se apresente aí Boa noite a todos, eu sou o Rodrigo, vou interpretar aqui o personagem Zed, Zed ou Zid, tanto faz E o Zid, a história de vida dele é que quando ele era criança, ele teve seus pais assassinados Por um dragão verde, esse dragão dizimou a tribo onde eles moravam Matou o pai dele, matou a mãe dele Isso deixou um trauma na vida dele, né? E com isso, ele e os sobreviventes juraram vingança a esse dragão E Zid, desde então, Zid dedica sua vida a conseguir essa vingança, né? De matar o dragão que matou o pai e a mãe dele, né? E nessa jornada de tentar vingar a morte dos pais, ele acabou aprendendo muito na floresta Na Floresta Alta, que é de onde ele veio Lá onde ele aprendeu a ser um ranger Ele é patrulheiro, né? Ranger E agora ele veio para Xair, à procura de pistas, né? Acabou fazendo grandes amizades E criou um pouco de raiz também em Xair, né? E em Xair, o Zid começou a fazer amizade com o Mitrandir e o Arcadius Onde eles fundaram o clã Que é o clã das cabeças Zid, o Falcão Alado Também é conhecido como o primeiro herói do torneio de heróis Campeão do torneio de heróis da cidade de Zid E é isso, né? Ele faz alguns serviços excepcionais nas cidades Que só ele pode fazer Porque como ele é um aracroca Para quem não sabe, o aracroca é um humanoide águia Diferente do meu amigo anão Eu voo por natureza, né? Porque eu tenho aves É uma habilidade das asas Onde é que eu posso voar? E o que mais que eu posso falar? É isso, né? Eu sou caçador especialista em aves E tô na cidade E graças aos meus amigos Agora eu tô virando um assassino Tô me especializando em assassinato Pra poder vingar Pra poder vingar a morte dos meus pais, né? Essa é nova pra mim Eu como mestre Você tá virando assassino É, mestre Vou virar assassino agora David, diz uma coisa aí Meu filho Fala A primeira vítima Só pra constar aqui A primeira vítima Foi o nosso amiguinho Que fez antejogo com a gente, né? Que é o Almi Ah, eu não sei o nome dele Esqueci Arken Arken Isso, valeu, obrigado O Arken, né? Oficialmente Não, oficialmente Vocês mataram ele Por causa da Da Valentine É, por causa da Valentine Certo A gente matou por causa da Valentine Mas sim Deixa isso aí pra contar Em outras histórias Pra gente criar problemas Diz uma coisa O que você achou Da plataforma Home 20 Foi ter o primeiro Conexão Já conheci ela Não Como é que foi A tua experiência com ela? Eu já tinha ouvido Falar do Roll 20 Antes Com meus amigos Da faculdade Quando a gente tava Atrás de uma ferramenta Onde a gente pudesse Jogar online E Roll 20 Foi a melhor Que se adequou Assim A nossas necessidades E tipo Todo jogo De RPG Hoje Eu só jogo No Roll 20 Porque Eu acho assim A melhor ferramenta Que tem no mercado O mercado hoje Pra se jogar A gente começou Criou a amizade Começou a Traçar estratégias Ter planos de combate Essas coisas E isso fortaleceu Nossa amizade E a gente tá jogando Direto Toda semana Praticamente A gente conversa De RPG E uma coisa Tem algum conselho Para os novos Colegas Que estão Entrando no nível 1 Sem arma mágica Com 50 PO Kit de experiência Na nova Campanha Recrutas Tem um conselho Tem um conselho Tem um conselho Corram Corram O máximo Que vocês puderem Você me deixa Com a fala Muito feia Citi Você explicou A tua arma mágica Não sei se eu não Consegui ouvir Se pegou Bom A arma mágica Eu ia Falar Que era Do Que foi que eu consegui Do rapaz Que morreu Que é o Arco do juramento Que ele vem Com uma maldiçãozinha Mas fora isso Eu posso Eu tenho Vantagem Nas jogadas E também Um dano extra Que ele causa Quando eu juro Um inimigo de morte Com ele Perfeito É o que está No livro do mestre Gente Esse foi o nosso Colega Zit Jogando Esse papo Que a gente teve aí O último integrante Oficial Dos caçadores De cabeça Obrigado Zit Obrigado pela tua apresentação E se você quer conhecer mais Qualquer um desses integrantes Assista as aventuras dele Toda sexta-feira Às 23 horas Ainda não estamos em stream Mas estamos trabalhando Para chegar Nessa qualidade De transmissão Obrigado a todos E até a próxima